Farm de Creeper carregado. Eu lembro até hoje quando o Vinícius 13 fez aquela farm e eu fiquei, cara, isso é muito legal. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês uma farm completamente automática que vai transformar todos os seus Creepers em Charger Creepers. Pra que, Dio? Bom, porque com eles você pode conseguir cabeças de mobs, inclusive você pode conseguir cabeça de esqueleto e ter mais rápido pra você fazer aí uma farm de beacon, ou melhor, uma fábrica de beacon. Bom, basicamente esse sistema aqui, ele não gera Creeper, né? Pra gerar o Creeper eu tô usando esse bloco de comando aqui, mas pode ficar tranquilo que no tutorial você não vai ter que utilizá-lo, tá? Pra você poder fazer aí no seu survival. Mas basicamente é o seguinte, galera, ó, você vai ligar esse sisteminha aqui, ou a sua farm de Creeper, ou se você quiser ir catando os Creeper aí no seu mundo normal tranquilamente, vai jogar eles aqui e quando eles caírem ali embaixo, ó, eles vão ficar esperando, cara. Assim que um raio cair, e pra isso tem que tá chovendo, né, com raio, tem a chance então, ó, 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 calma aí que daqui a pouco vai acontecer, de cair um raio ali dentro, porque ali dentro nós temos o quê? Um tridente com canalização, ou seja, assim que cair um raio perto, vai cair aqui. A bruxa ali, ela vai ser detectada, ela vai tomar um dano, com isso vai quebrar também esse carrinho, que vai abrir ali, ó, aquele sisteminha de redstone, vai jogar eles aqui dentro do nosso sistema ali, e eles vão ficar presos ali dentro ali, esperando o próximo raio, né? Os outros Creepers vão ficar presos ali dentro, esperando o próximo raio, né? Bom, aqui do lado a gente também tem esse sisteminha aqui pra retirar o Charger Creeper, ó, já sai daqui, e tem esse vídeo pra te proteger, porque assim que ele te ver aqui, ele vai explodir. Vou até desativar ali que a estrela tá, já tá tendo super lotação aqui, não tá nem cabendo os Creepers, tá até bugando aqui já, esse negócio aqui. Mas, antes de ensinar pra vocês como fazer isso aqui, eu tenho um convite bem rápido pra te fazer, eu juro, é bem rápido mesmo, não pule essa parte. Nós estamos criando a maior comunidade Minecraft Bedrock desse YouTube, e eu preciso da sua ajuda. Se inscreve aqui nesse canal, deixa o like nesse vídeo pra, assim como essas farms, essas loucuras que a gente faz aqui, que você gosta, chegar em outras pessoas, mas também todos os outros conteúdos, decoração, tutorial, novidade, curiosidade, dicas, todo dia, às 9 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. E lembrem, pra você ter um dia nota mil, é só, com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 da manhã, e se você quiser ganhar o Minecraft Bedrock, concorrer um sorteio por mês de Minecraft Bedrock, PE, e também de Windows 10, vê o vídeo que tá aqui na descrição, beleza? Agora sim, vamos lá pro tutorial. Bom, o criador desse sisteminha aqui é o Silent Whisper, e cara, eu achei simplesmente brilhante, porque eu nunca tinha visto um sistema automatizado, que esperava o raio cair, e assim que o raio caísse, abrisse ali e jogasse o creeper aqui pra baixo. No caso, como aqui a gente tá tendo um problema de superlotação, né, porque tá muito lotado, os creepers ficaram presos ali dentro, mas isso não vai acontecer se você tiver aqui um armazenamento maior de Charger Creeper. E você deve estar se perguntando pra que que você precisa de Charger Creeper, e eu vou te mostrar agora. Sabe essas cabeças aqui? Igual a cabeça de zumbi, tem também a cabeça de Creeper, tem o crânio, se eu não me engano, aqui, de esqueleto também, ó, e o crânio de esqueleto item? Pois é, toda vez que um Charger Creeper explode do lado de um mob, ele vai dropar a cabeça dele, é claro, se tiver a cabeça dele no jogo, né? Então, vamos fazer um teste bem rapidinho aqui. Basicamente é o seguinte, eu vou jogar alguns esqueletos aqui dentro, vou pegar também um zumbi, a gente pode jogar até outro Creeper aqui, e infelizmente são as cabeças que a gente tem no jogo implementado até hoje, né, tinha que ter mais, mas aqui, ó, vou colocar o Creeper, e toda vez que um Charger Creeper explodir, aqui, olha só o que vai acontecer, os mobs que morrerem vão dropar a cabeça, inclusive, olha lá, o zumbi agora tá com a cabeça do Creeper, né, aqui dropou também a cabeça do zumbi e a cabeça do esqueleto. E no Minecraft Bedrock tem uma coisa bem legal, que é o seguinte, cara, se um Charger Creeper explodir um Nomad, sim, que é esse mob aqui, ele vai dropar a cabeça do Wither, né, o crânio aqui do Wither, ó, quer ver? Fazer outra demonstração rapidinho aqui pra vocês. Então, beleza, temos aqui um buraco lotado, agora se a gente explodir o nosso Charger Creeper, olha o que vai acontecer, vai dropar um tanto de cabeça do Wither pra gente, sem a gente ter feito nada. E é claro que se você explodir também, o esqueleto Wither vai dropar a cabeça dele 100% todas as vezes. Agora que tá mais claro pra você por que fazer uma farm e um conversor de Charger Creeper, bora que eu vou te mostrar os itens que você vai precisar pra fazer essa belezinha. E aqui, ó, nós vamos precisar de dois packs de vidro, na verdade não precisa ser vidro, pode ser um bloco de construção, é só pra ficar mais bonito mesmo. E outro pack de vidro de outra cor, pode ser também outro bloco de construção. 32 blocos normais de construção, 5 comparadores, 4 funis, 4 botões, 3 pistões normais, 3 pistões aderentes, 2 alavancas, 2 trilhos, 2 tochas de redstone, 2 repetidores, 1 ejetor, 1 bloco de redstone, 1 trilho elétrico, 1 carrinho ou mais, se você quiser fazer aquele sisteminha que eu te mostrei ali. Você também vai precisar de uma bruxa, um balde de água ou mais, na verdade, né, pra você fazer uma corrente infinita, um tridente com canalização, independente da durabilidade dele, uma nametag pra não perder a sua bruxa e mais 30 blocos de construção e, é claro, de creepers, que eu não vou ensinar como fazer uma farm de creeper, mas como fazer um conversor automático de Charger Creeper. Bora lá pro tutorial? Então, beleza, você vai construir isso ou perto da sua farm de creeper ou qualquer outro lugar que você quiser e nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2... E aqui, ó, a gente vai quebrar esses blocos e nessa marcação aqui vai ser aonde os seus creepers vão ficar esperando pra poder, então, tomar aí o relâmpago na cara e transformar em Charger Creeper. Aqui eu vou substituir aqui por vidro pra ficar melhor nesse tutorial e aqui do lado, ó, vai pular um bloco, vai ser aonde a nossa bruxa vai ficar, beleza? Aqui dentro a gente vai colocar um pistão, assim, e agora a gente vai subir aqui 1, 2 e no outro lado a gente subir 3 blocos, tá? Em todos os lados, pra bruxa não fugir. Vai ficar assim. Vou pedir pra que vocês prestem bastante atenção nessa parte aqui, porque como é um sistema muito compacto, ele é um pouco confuso, então, presta atenção, volta, vê se tá tudo certinho pra você testar depois. E de preferência, faça no criativo antes de fazer no seu mundo survival pra ver se vai funcionar 100%, beleza? Desse lado de cá, a gente vai fazer um pequeno relógio. Pra isso, a gente vai colocar um bloco aqui, outro bloco assim, certo? E outro bloco aqui. A gente vai contar 1, 2 e vamos fazer o mesmo desenho do outro lado. Aqui a gente vai colocar um comparador aqui, outro comparador aqui, vamos colocar um funil, vamos colocar os funis mirados uns nos outros, assim. Agora a gente vai colocar um pistão aqui, outro pistão aqui, headstone, headstone e, por último, um bloco de headstone aqui, beleza? Agora aqui na sua parte de dentro, você vai colocar 30 blocos, pode ser qualquer bloco que você quiser, e seu relógio aí vai funcionar, né? O Ito's Clock, famoso Ito's Clock. Agora, vamos fazer desse lado de cá. Então, bora fazer o nosso detector aí de relâmpago e ele é o seguinte, ó, nós vamos colocar um bloco aqui, vamos colocar um ejetor, vamos agora colocar dois funis mirado, opa, nesse ejetor de cá. Na frente dele a gente vai colocar um bloco mais alto, exatamente assim, e aqui a gente vai colocar um trilho, vamos colocar outro trilho só de apoio, podemos retirar, e os outros trilhos assim. Pera aí, deixa eu colocar outro trilho, beleza. Olha, ó, agora sim tá certinho, né? Agora, desse lado de cá, a gente vai pegar a nossa alavanca, vamos colocar uma alavanca aqui, vamos ativá-la, e aqui a gente vai fazer um pequeno sisteminha, que é o seguinte, ó, vamos colocar dois blocos assim, um bloco mais alto, dois blocos assim, e um bloco mais alto. Aqui a gente vai colocar comparador, repetidor no nível 4, redstone e redstone. Ou seja, toda vez que o carrinho quebrar, o sistema vai ativar, ó. Vou jogar o carrinho aqui, beleza, tá funcionando 100%. Agora, pra fazer o nosso sistema que vai colocar ou retirar os creepers, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, você tem que prestar bastante atenção, que é um pouco complicado. Vai colocar um bloco aqui, eu vou quebrar esses blocos aqui, só pra gente colocar aqui, ó, esses blocos mais bonitinhos. Aqui a gente vai colocar uma redstone, outra redstone, aqui vamos subir um bloco, redstone, comparador mirado pra lá, comparador mirado pra cá, e duas redstones ali dentro, beleza? Aqui na frente vai colocar um bloco, um repetidor, e na frente desse repetidor, outro bloco vai ficar exatamente assim. Continuando, a gente vai colocar uma tocha, um bloco, uma tocha e um bloco, de um bloco normal. Aqui embaixo a gente vai colocar um bloco, na frente dele a gente vai colocar um pistão, um bloco e outro pistão. E aqui em cima a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar outro pistão aqui, com um bloco na frente, vamos colocar vidro aqui, bloco normal aqui embaixo, e por último, redstone. Aqui precisa ser vidro, tá? Então, presta bastante atenção nessa parte. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Dio, e ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal. E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord. Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando, mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. Agora, nesse lado de cá, a gente vai colocar vidro, inclusive vou até mudar a cor do vidro aqui pra ficar um pouco mais claro aí pra vocês, né? pra vocês não confundirem. Mas em cima dessa redstone aqui, a gente vai subir até chegar lá em cima, nesse andar aqui, vou até mudar a cor, ó. Tá vendo? Certinho aqui. Agora, desse lado de cá, a gente vai fazer um outro sistema utilizando aqui o botão. Agora, aqui atrás, a gente vai colocar um botão. Na frente desse bloco, a gente vai colocar um vidro com outro botão. E aqui, ó, a gente vai fechar assim, até lá em cima. E aqui também a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fechar aqui tudo até aqui em cima e fechar aqui também. Beleza? Então, vamos deixar exatamente assim, ó. Aqui embaixo, a gente vai quebrar esses dois blocos. Aqui eu vou substituir só pra ficar bonitinho. E aqui a gente pode fazer, ó, um local que é onde os Charger Creepers vão ficar. Toma cuidado com esse local aqui, cara. Esse local aqui é perigoso, hein? Aqui a gente pode deixar esse lugar aberto. A gente pode aqui passar, ó, vidro aqui em volta. Beleza? Até aqui na parte de cima. Vamos fechar o restante aqui pra não fugir nenhum Charger Creeper. E se você quiser, isso você pode fazer depois, você vai colocar um balde de água aqui. Mas antes, deixa eu só trocar isso aqui. Vamos colocar um balde de água aqui. Porque quando ele cair aqui, ele vai vir pra esse canto, que é onde a gente vai pegá-lo depois. Então, a gente pode fechar aqui também, até no topo. E aqui também, até no topo. Aqui em cima é onde as coisas vão mudar, digamos assim, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui... Pode ser esse outro vidro diferente. Vamos passar ele aqui em cima. Esse a gente vai deixar aberto, tá? Por enquanto, que é onde o Creeper vai cair. E aqui você vai subir três blocos de altura, ó. Pode subir aqui ao redor, três blocos de altura. Que aqui é onde os Creepers vão ser direcionados pra cair. Então aqui, ó, é onde você vai conectar com a sua farm de Creeper. Você vai conectar aí da forma que você quiser, tá? Aqui eu vou fazer só uma pequena plataforma aqui mesmo. Beleza? Maravilha! Então, essa plataforma pronta, tem que ser três de altura, porque a gente vai adicionar água. Eu vou colocar aqui botão e água aqui, ó. Então todo o Creeper que cair aqui dentro vai ser jogado aqui pra ficar esperando. Ó, não vai ter onde ele fugir aqui. Pra ficar esperando ali pra ele ser transformado em um Charger Creeper. Estamos quase finalizando. Desse lado de cá, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem um carrinho aqui? Não tem um carrinho. O carrinho foi-se embora. Na verdade, ele tá até aqui em cima, né? Vamos pegar ele ali e vamos deixar ele aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, blocos na lateral pra quando ele for quebrado ele não cair em outro lugar. Aqui a gente pode subir. Podemos fechar aqui também. E aqui em cima a gente vai colocar blocos assim. Beleza? Que a gente pode fechar. E vamos fechar toda a lateral pra ele não cair fora do nosso sisteminha ali. Se a gente quiser fazer um teste é só quebrar isso aqui. Vamos colocar o vidro. E agora vamos jogar o carrinho de mina ali. Já tudo certinho? Maravilha! Tá funcionando 100%. Se você quiser fazer um sistema de desligar a sua farm é só você colocar uma alavanca aqui e deixar ela ativada que vai desligar. E aqui onde fica a nossa bruxa que é substancial pra essa farm aqui funcionar porque sem a bruxa não funciona o detector de raios. Beleza? Então você vai jogar o seu tridente aqui, ó. Tem que ser com canalização bem ali no meio. Depois você vai jogar a bruxa aqui dentro e talvez essa seja a parte mais chata da farm que é conseguir a bruxa mas aí você pode colocá-la num barco ou colocar ela dentro de um carrinho. Você vai jogar ela aqui dentro e é claro colocar uma nametag pra ela nunca, nunca, nunca desespawnar. Oi, eu sou o KB e vim aqui te dar uma dica de ouro que realmente se achar uma bruxa pra você levar ali é muito complicado. Mas tem uma coisa que o Dio esqueceu de falar aí, ó. Se você colocar um village e o village ser acertado pelo tridente com canalização ele vai virar uma bruxa. Então é isso. Até a próxima. Fui! E é claro que aqui dentro também, ó onde os creepers vão ficar você vai colocar um balde de água você pode quebrar esse vidro e colocar lá dentro que talvez seja mais fácil e pra evitar um problema com o carrinho você vai fazer o seguinte, ó você isso tem que ficar aberto, viu gente? Isso aqui não pode fechar isso tem que ficar aberto no céu porque senão sua farm não vai funcionar. Mas os outros, ó você vai colocar um bloco de construção ou vidro aqui, cara pra não correr risco de um raio bugar e acertar o carrinho e bugar a farm enquanto ela é... enquanto tá fazendo na troca de carrinhos ali então coloca vidro nessa parte aqui inteira ou qualquer outro bloco de construção acho o vidro mais legal porque você pode continuar acompanhando a farm, né? Porque ela é... eu gosto desses sistemas de redstone e lembro de deixar esse aqui 100% aberto pra receber o raio beleza? E aqui embaixo, cara se você não sabe como fazer um sisteminha bem prático aqui pra poder retirar os Charged Creepers você vai fazer o seguinte ó, você vai pegar um trilho elétrico aqui e um ejetor vamos pegar também alguns carrinhos aqui beleza? e nós vamos fazer o seguinte então vamos colocar alguns blocos aqui vou até puxar um pouco mais vamos pegar um trilho normal colocar um trilho elétrico trilhos normais até aqui em cima você vai colocar aqui uma alavanca que vai ficar ativada ou não e aí aqui manda você você vai colocar aqui ó um ejetor dentro desse ejetor cheio de carrinho de mina e aqui é que vem o pulo do gato você tem que tomar cuidado, cara porque assim que o Charged Creeper te ver ele vai explodir então coloca um bloco coloca um botão ali e aqui ó faz uma parede de vidro de preferência de vidro pode deixar aqui até ativado porque aí quando o Charged Creeper passar aqui ele não vai te ver se você quiser você pode colocar até vidro um pouco mais baixo aqui tá porque aí ó ele não vai te ver mesmo e assim que você apertar o botão vai pegar o mob e vai levar pra frente aqui no caso vai depender se você for fazer igual o sistema que eu fiz ali você vai ter que colocar mais trilhos que ele vai ganhar velocidade e pode ficar despreocupado em relação a essa bruxa que vai ficar tomando dano aqui porque toda vez que ela tomar um dano pode ficar despreocupado mesmo que ela vai se recuperar com as poções de regeneração que ela tem e agora tá na hora da gente testar então bora mudar o tempo aqui para a Thunder e colocar aqui ó vou spawnar alguns Creepers ali vamos ver se eles vão olha lá eles vão cair ali bonitinho no lugar e vamos esperar um pouquinho vamos ver vai cair de olho no lance pior que a gente fez muito perto da outra farm agora tá caindo o raio lá na outra farm cara então peraí deixa eu tirar o tridente de lá e enquanto a gente tava arrumando a nossa farm já funcionou então bora jogar mais alguns Creepers aqui e ver esse negocinho funcionando agora na prática beleza ó já virou os Creepers maravilha Charger Creeper aqui apertou o botão pegou o Charger Creeper Charger Creeper com bacon e batata frita saindo na hora e você pode usar ele para fazer o que você quiser inclusive aquela farm de cabeças que eu fiz alguns episódios atrás que todo mundo me perguntava como que fazia tá aí parte do sistema então é isso aí galera espero que você tenha gostado aqui desse tutorial desse transformador de Creeper automático ele é muito simples muito fácil e rápido de fazer aí no seu mundo para você poder brincar com os Charger Creeper da forma que você quiser lembrando que todo dia às 9 horas da manhã tem vídeo aqui no canal curiosidades novidades tutorial redstone aventura construção tem tudo aqui no canal e lembrem para você ter um dia no Atamil só com o vídeo do Dio às 9 horas da manhã no café da manhã almoço jantar no trabalho na hora que você quiser ver vai ter vídeo beleza então muito obrigado por ter assistido esse vídeo um grande abraço se cuida até o próximo lembra de converter um inscrito aí por dia que vai ajudar bastante e fui viagem gasto do gato fazer esses tudo bem cada gato com a sua loucura agora sim com a sua loucura 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 com a sua loucura